Olha lá, ele viu? Passa, olha, Mike, olha! Nossa! Nossa, boa! Oi, galera! Se inscrevam no canal para receber todos os vídeos. E cliquem no sininho para receber todas as notificações do canal. Fala, pessoal! Dia 5 de novembro teremos uma TazerCraft Party no Rio de Janeiro. Para comprar, é só acessar o link na descrição. Esperamos você na nossa festa! Fala, galera! Aqui fala o Peck e sejam bem-vindos aí ao primeiro episódio da série Minecraft Terror, né, moço? Exatamente, galera! Essa série vai ser muito doida e a gente já quer seu like, né, moço? Exatamente, galera! Porque essa série é muito da hora e a gente vai explicar como ela funciona, moço. Seguinte, a gente está aqui em um mapa de Minecraft onde a gente modificou ele inteiro e adicionou vários tipos de desafios e obstáculos que nossos dois amigos, Batista e Cafeinado, vão ter que passar, né, moço? Exatamente, galera! Aqui nesse modpack tem vários mods que a gente vai fazer e utilizar para dar susto neles, moço. E como vocês podem ver, a gente está aqui de palhaço, assassino do mal, muito feio! E a gente vai ter que dar susto nele utilizando esses mods com essas skins horríveis de palhaço. Exatamente! Isso é bem parecido com uma série que eu e o Mac a gente gravava há anos atrás que faziam sucesso enorme e a gente resolveu trazê-la de volta, dessa vez com o tema do It, que é o palhaço assassino, o Pennywise. Vocês podem ver aí que era uma série muito maluca onde a gente tinha que dar susto em vários youtubers e era bem legal. Esse vídeo vai contar com a visão do Batista, ou seja, a visão dele levando susto e também com a nossa visão, com a visão que a gente está dando susto nas outras pessoas. E moço, vamos fazer o seguinte, a gente tem todo um percurso que a gente preparou aqui que eles vão ter que passar, sinhas que eles vão ter que adivinhar, portas que eles vão ter que abrir e isso tudo é bem louco e eles vão ter que fazer isso enquanto a gente assusta eles. Tanto com as nossas skins assustadoras, com sons, danos, monstros, barulho louco que a gente programou pelo mapa inteiro, né moço? Exatamente, galera. Então vamos aqui mostrar pra vocês o primeiro trajeto onde eles vão passar pra vocês não ficarem perdidos durante a gravação, ó. Eles vão começar aqui nessa salinha, moço, onde está esse bolo aqui bem bonito, né? Como vocês podem ver, já tem umas várias câmeras aqui que vão estar observando eles. Exatamente. E aí, moço, quando eles passarem exatamente por aqui, eu vou tirar esse bloco aqui e deixar meio que... Pra eles cairem aquele buraco lá embaixo, ó, tá vendo? Exatamente, aqui embaixo. Eles vão cair aqui embaixo, ó, detalhe que tem uns corpos aqui já, eles vão cair aqui embaixo e eles já estão entrando, ou seja, nas dependências do Pennywise, do Palhaçacino, que é o esgoto, né moço? Exatamente. E a partir daqui, moço, a gente vai fazer várias brincadeiras com eles pra assustar, ó. Tem esse sistema de caixa aqui, tem uns balões que vai atrair a atenção deles. Tem skin deles mortos aqui, que é o Cafeinaro morto, o Batista morto ali do lado. E aqui vem uma parada muito legal, moço, que é uma porta com senha. E tá escrito aqui do lado, a senha está em algum lugar, deixa o local. E aqui tá, moço, a senha tá um lugar muito doido, que vai dar muito susto neles, viu? Exatamente, galera. O que que vai acontecer? A senha tá exatamente aqui, galera. Olha que lugar difícil como é que colocou pra procurar. Bem aqui, galera, ó. Aqui eu não vou conseguir ver direito, porque o meu personagem tá muito maior do que ele é normalmente, tá? Porque o meu personagem, o Minecraft, não é tão grande assim. Mas ele tá assim, que é 6204, que dá pra ver pela essa frestinha, ó. Bem aqui, né moço? E quando eles passarem pra olhar, você vai tá observando eles, ó lá, com os olhos muito doidos. E a gente vai dar vários comandos de sons malucos, então eles vão ficar realmente assustados. Depois eles conseguem. Exatamente. Assim, eles vão pra outro lugar, né moço? Eles vão pra esse lugar aqui, galera, que eu vou até quebrar aqui pro lado. Que é um lugar muito doido e vai ter uma ponte pra eles passarem, moço. Mas quando eles passarem essa ponte, vai ter uns blocos ali, que são os blocos de ventilador. Que vão empurrar ele pra esses lugares aqui e eles vão cair nesses espinhos, esses blocos de carne, que é muito doido. E vai ter uma trap com lava também, então eles precisam ser bala. Exatamente. Tá vendo que esse bloco meio que afunda? É meio esquisito. Né? E tem os espinhos e tem a lava ali que você falou, que é melhor a gente pressionar agora, que vai inundar isso aí tudo. É, vai inundar tudo. Sim, depois eles passarem aqui, galera, eles já vão estar, ou seja, nos domínios do Pennywise. E é isso, a todo momento, eu e o Michael já ficar invisível e depois visível. Não vai ficar depois, game old 3, game old 1, pra aparecer do nada, dar uns hits nele, bater nele e ir em direção a eles. E vai ter cocô e espalhar. Só pra dar aquele susto. Sim, e vai ter um caminho que eles vão julgar ser a saída. Tem até uma placa escrita aqui, ó, saída. Mas, Michael, o que eles não esperam é que quando eles passarem e entrarem aqui, o que vai ter, moço? Vai ter esse monstro doido. Vai ter um monstro errando que vai pular nele e dar um gritão, galera. Exatamente, ele vai atacar eles, eles vão ter que matar o monstro com a mão, vai ser muito louco, vai dar muito susto. E o monstro faz um barulho horrível, não é, Michael? É assustador. É, ele faz barulho chorando, nossa, o negócio é esquisito demais. Sim, tem esse bloco com alguma louca aqui atrás. Ou seja, não vai ser essa saída, eles vão ter que procurar alguma saída aqui e eles vão perceber que a única saída é fazer parkour nesses blocos que você tá aí, né, moço? Até que pular aqui nessa escada e subir aqui pra essa parte de cima, moço. Tem vários cocôs aqui também. Exatamente, depois de passar por esse cocôs aqui, eles vão pra parte final que é no mercado, onde eles vão ter que entrar aqui, ó, subir nessa escada que o Michael subiu e eles vão estar no mercado. E aqui no mercado as coisas vão ficar bem mais difíceis, né, moço? Bem difícil, galera, porque nessa parte aqui desse corredor vai ter vários guervos na cabeça deles e eles vão se assustar e depois disso... Eles vão ter que seguir esse trilho de sangue aqui, tá vendo? Sim. E esse trilho de sangue vai levar até uma porta, mas e que tá? Essa porta você precisa de três códigos, três cartões, que pra achar esses cartões eles vão ter que derrotar uns monstros horripilantes na mão pra conseguir esses cartões. Então você que tá um dos monstros, olha, são espalhados por aqui. São vários aqui, ó, é, são bem tensos. Tem várias pessoas que já morreram tentando fazer desafio, vamos falar assim, tem um monte de esqueleto. Tem até um buraco aqui, ó, e sempre chovendo e à noite. Vai ser muito tenebroso, o Batista e o Cafeinado já estão prontos. Vamos chamar eles, lembrando que eles não sabem de nada, eles não sabem como é o percurso. Ah, e o desafio que eu esqueci de falar, Peck, nessa parte que eles estiverem sendo perseguidos pelos monstros, vai ter um detalhe a mais. Eles vão estar com o efeito de alucinação. Ah, verdade, ó. Que o efeito que o Mike vai colocar em mim, quer ver, ó. Olha, galera, tá vendo, ó, tá mudando as coisas, ó, esse efeito de alucinação que o Mike vai botar, tá vendo? Então é muito difícil eu conseguir bater nos monstros que vai mudando aqui, ó, a minha visão inteira da Minecraft. Muito louco, moço, muito doido. Muito louco, vai ser demais, galera, porque os monstros vão estar fazendo barulhos, barulhos esquisitos e vai estar com esse efeito muito esquisito também, que é o de alucinação. Vou até remover aqui de você. Exatamente. Só pra finalizar, então, galera, o Batista e o Café Ná não sabem como é o percurso, eles só sabem que o tema é o Wit. Eles sabem que, obviamente, eles vão levar sustos e vamos ver como que vai ser a reação deles ao jogar. Lembrando que a gente tá aqui só dando susto nele, mas se quiser ver o Batista e o Café Ná levando susto, acessa o vídeo que tá aqui no cartão, que é a visão do Batista, que saiu exatamente o que o nome do que saiu, né? Que é o Batista levando susto. Exatamente, então agora vamos lá dar susto neles, moço. Bora, bora, vamos lá, moço. Bom, moço, o Batista mandou um ponto, o Café Ná do também, isso quer dizer que eles estão preparados. Aí, ó, vamos lá, ele tá pedindo pra contar, Mike, então quer dizer que ele tá pronto, ó. Você quer contar? 3, 2, 1. O Batista começou. Já, vambora, vambora, vambora. Vambora dar susto nele. Começou, galera. Nossa, eu tô ansioso, moço. Eu também. A primeira parte, galera, é eles vão meio que sair dessa porta aqui e vão cair direto nessa armadilha, moço. Ficou um buracão que vão levar eles pro escuro. Exatamente, aqui tem todo o barricado que eles não conseguem passar, Mike. Será que eu fico aqui, ó, quando eles aparecerem aqui? Eu sumo, ó, que tal? Vou ficar aqui, ó. Aonde, aonde? Aqui, ó, tô aqui, ó, galera, ó, segurando aqui meu machado. Quando eles abrirem a porta. Quando eles aparecerem, ali, 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 ó. Pronto, sumi. Beleza. Só o Café Ná do que viu, o Batista acho que não viu não, hein. É, talvez não tenha visto, né? Vamos ver aqui, ó. O Batista tá pensando, o Batista tá pensando. Ele vai abrir a porta, moço. Vê se você consegue ficar invisível de novo lá. Aí, eu tô aqui, ó. Pronto, ele me viu. Fiquei invisível, quando ele me viu. Boa, 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 boa. Eu consegui ouvir o grito dentro do meu quarto aqui, hein. Sério? Caraca, boa, então ele me assustou, até. Ok, quando ele passar ali, eu vou dar barra 70, quando tiveram os dois. Ok, vamos lá. Mais um pouquinho. Vai! Vai! Uou, Batista caiu. Boa, Mike, boa. Já soa. Boa, boa, boa. Eles caíram, hein. Eles caíram, moço. E agora, eu vou aparecer atrás da grade aqui, eu não sei. Ok, eu vou ficar aqui, galera, aqui um pouquinho, ó, também, ó. Eu vou esconder atrás dessas caixas, daqui um monte de um aqui e ficar aqui. Ó, eu vou ficar aqui, ó, tô aqui olhando. Cadê o Batista, ó? Tô aqui na beiradinha também, moço. Lembra aqui. Pronto. Ah, ele me viu, eu acho. Boa, ó. Nossa, é difícil. E, ó, ele já viu naquela parte, galera, onde eles têm que procurar a senha. E eles estão, obviamente, nesse momento, procurando a senha. Lembra que eles estão vendo os próprios corpos deles aqui mortos, né? Então, deve estar muito doido na mente deles, né? Que, tipo, o que tá acontecendo? Ó, Peck, eu tô bem aqui, olha aqui, ó. Você tá me vendo? Onde você tá? Olha aqui, bem parado aqui, bem no escuro do duto. Deixa eu ver. Ah, tá, tô te vendo aqui. Caraca, deixa eu ver, tá bem legal lá. Eu não sei se eles estão vendo, que é um pouco escuro, mas... Mas, se eles... É, sumiu! Boa, sumiu, boa. Ó, Peck, agora eu vou ficar preparado pra aparecer naquela parte lá que é dentro da senha. Aí vê pra mim quando ele estiver chegando perto pra aparecer a cara, beleza? Ok, beleza. Tô seguindo eles aqui, eles estão vendo o próprio corpo. Ó, ele tá indo pra direção onde tem a senha, Mike. Enquanto eu falar já, eu vou. Ele tá indo pra outra direção. Ele passou, ele passou reto. Ele passou reto. Enquanto eu falar já, eu apareço com a cara aqui no buraco, moço. Ó, eu tô vendo a visão dele aqui, ó, galera. Eu posso colocar qual é o momento no Batista pra ver a visão dele certinha, moço. Até agora ele tá confuso, ele não sabe pra onde ele vai. Olha lá, ele tá vendo a coisa da senha, ele tem que achar a senha. Corpo do cafeinado. Rapaz, isso aqui ele não vai achar. Ele tá procurando muito pouco. Ele nas caixas é a melhor opção pra ele ir, hein? É, então, olha, ele tá abrindo as caixas. Se ele tiver com a cara lá, você me fala. Ok, o cafeinado também tá ali, ó, procurando. Eles tão procurando e não tô achando nada. E tem a câmera também de segurança aqui, ó, galera, ó. Que a gente também pode observar. Ó, lembrando se eu clicar com a visão dele aqui, ó. Tô vendo exatamente o que ele tá vendo no exato momento. Olha que da hora. Ele procurando aqui, ó. Ó, vou colocar um som nele, Peck. Deixa eu ver o som que eu coloco nele. Ó, eu vou mandar aqui no chat, ó, numa dica. Não está nas caixas, ó. Dentro das caixas. Porque eles tão abrindo todas as caixas. Mas está perto. Está perto. Vai, colocou? Aí eu coloquei, ó. Boa. Olha, ó. Deu a dica, mas está perto. Quando ele colocar a cara ali, você dá o grito. Ok, vamos lá. Bom, ó, vamos lá. Deixa eu ver. Olha lá, a senha tá ali, galera, ó. 6, 2, 0, 4. Bem nesse buraquinho. Muito doido esse buraquinho. É uma fresta pequena demais. Não, mas será que ele vai conseguir enxergar? Pensar em olhar pra esse buraco? Bom, não sei. Ó, moço, faz o seguinte. Coloca uma tocha aí e tira rapidão só pra dar meio que um sinal pra eles. Ok, deixa eu... É que no Game Mode... É que no Game Mode 1, no 3 eu não consigo pegar os... Ah, verdade, verdade, verdade. Então, cuidado, moço. Deixa eu ver aqui, calma aí. Deixa eu ficar aqui, ó, no Game Mode. Aqui, ó, tô aqui, ó, perto de onde é o negócio. Pra quando eles virem eu aqui, ó, como se fosse uma dica, eu sumo. Vamos ver, ó. Vamos ver. Calma aí, onde eles estão? Ali, o Batista tá ali. Pronto, fiquei invisível. Beleza, dei a dica pra ele. Batista me viu ali atrás da caixa. Ele viu o lugar, ó lá. Olha lá, eu acho que ele viu, Mike. Ele viu. Calma. Olha lá, ele viu. Passa, olha, Mike, olha. Nossa! Nossa, boa! Boa, deu pra ouvir do quarto dele gritando. Ah, eu ouvi o grito dele aqui, moço. Ele assustou, mano. E deu pra ver, ó. 6204. Eles vão abrir a porta, Mike. Eles vão cair naquela parte lá da... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, ó. Vamos lá. Vamos ver, Peck. Caraca! Isso aqui ele conseguiu ditar a senha 6204. Aí, abriu. Bom, bom. Olha lá. Ele vai vir, Peck. Beleza, o cafeinado dele foi no caíro do chão. Nossa! Carapinho, nossa! Caraca, caíro e morreram. Vamos dar TP neles aqui, ó. Vamos dar TP neles aqui. Espera aí. Aí, vou dar TP neles aqui agora. Aí. Tem TP. Tem TP? Onde eles estão, moço? Onde eles estão? Eles estão antes da porta. Antes da porta. Mas tem que tomar cuidado que tem lá, vai lá agora, viu? Né? Espera aí, ó. Eu vou quebrar agora os negócios, ó. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu quebrar aqui, ó. O ventilador, porque era o ventilador que empurra eles lá pra baixo. Deu certo. Eles morreram. Perderam um ponto, galera. É, perderam um ponto. Agora eles vão cair. Boa, Peck. Olha eu observando eles. Ah, eles não me viram. Vamos lá. Mas aí, estamos indo bem, ó. Eu vou atacar eles agora, Mike. Eu acho que eu vou correr em direção a eles atacar. Vamos? Pera aí, pera aí. Vamos, moço. Vamos, Peck. Vamos, vamos, vamos. Aparece! Game Boy 3! Boa, 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 boa. Pronto, Game Boy 3. Sumi, sumi, sumi. Ó, o cafeinado foi pra saída. E ele vai ser atacado pelo monstro. Olha o monstro do tacando ele. Caraca! Galera, esse monstro dá muito medo. Pode parecer que não. Vou até aumentar o som, mas o monstro dá um medão, né? Dá um medo gigantesco, moço. Sim, ó. E o café e o Batista já perceberam que tem que fazer o vapor. Será que eu vou fazer, Peck? Eu vou pegar esse bicho e colocar no pé deles, mano. Boa, boa, boa. Ó, quando o Batista não tá conseguindo dar o pulo. Quando ele der o pulo aqui, ó, eu vou aparecer, ó. Pera aí, vou pegar o bicho e colocar no pé deles e... Coloquei! Boa! Beleza, ó, tá atacando o Batista, ó. Ele tem que bater no monstro, mas ele não tá batendo. Eles tão com medo, ele tá com medo. Mas esse monstro é doido mesmo. Aí, ó, tão batendo. Tem que bater no bichão, tem que bater. Tem que matar o monstrão. Ó, o Batista já tá fazendo parkour ali. O monstro já não pega mais ele. Caraca! Ó, o Batista devia onde é? Ó, quando ele subir a escada. Vou perceber que é na cara dele. Boa, Mike. Se prepara, então. Eu quero que eu... Ó, fica de olho. É, quando você fala, já. Aqui, calma. Ele tá subindo. Vou derrubar ele. Pera aí. Ai, bateu de volta em você. Vou, 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 vou. Por isso que desapareceu. Deu errado. Deu errado. Deu meio errado isso aí, viu? Ó, o bicho. Bateu no cafeinado. Ai, pronto, sumi. Caraca, é difícil andar no comedor. E deu um grito, monstro. Não sei se você viu. Mas tá muito bem, ó. Ó, o Batista subiu, mas o cafeinado tá lá embaixo. Ele não pode amador de um amigo, né? Tem como a gente tirar esse... E com o que ele mudou de um? Atrás aqui da porta. E quando ele virar a esquina ali, ele vai ver a minha cara. Ah, eu tô vendo aqui, ó. Você tá aqui dentro. Boa, vamos lá. Vamos tentar assustar eles. Tá doido, hein? Tá doido, tá doido, tá doido. Aí, o cafeinado conseguiu subir. O monstro morreu. Beleza. Boa, vamos lá. O cafeinado tá aqui. Tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá indo pra parte principal, né, moço? Abriu a porta. Agora, Peck, eu tenho que dar o e-comando de... Pronto. Ele dá gravel aqui, né? Vamos lá. Aê, Peck! Olha o monstro já vai atacar eles, moço. Boa, atacamos. Nossa, tô boa. Coloquei a gravel, coloquei a gravel, moço. Boa, 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 moço. Vamos lá. Agora eu vou correndo direção a eles. E quando eu for atacar eles, eu vou sumir, ó. Nossa, o moço tá atrás deles. Peck, eu vou colocar o efeito... O efeito de alucinação. Ok, boa. Colocou já? Coloquei, coloquei. Coloquei no Batista e vou colocar no cafeinado. Aqui, ó lá. Batista já tá sob o efeito de alucinação. Olha que doido. Ele já tá pra ver a partícula, né? Bom, vamos ver agora. Dá pra ver, dá pra ver. Agora eles estão descobrindo como que eles vão pegar os cartões, né? Que eles têm que matar os monstros, né? Vamos ver se eles vão perceber isso ou a gente vai ter que dar essa dica pra eles. Lembra que eles já morreram uma vez. Vou escrever. Tá ficando doido, hein, galera? Manda joinha, hein? Vamos lá. Vocês precisam matar os monstros se pegar três cartões. Vou dar mais efeito neles porque eles só vão matar os monstros se tiver com o efeito. Sim, tem que ficar difícil. Olha lá. O monstro já tá atacando eles. É agora a hora, mas a gente tem pra atacar eles de verdade, né? É, vamos lá, vamos lá. Pronto, sumi. Boa. Boa, vou sumir aqui também. Pera aí. Boa, 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 boa. Sumi também. Boa, boa. Bati neles e sumi. Boa. Nossa, olha lá. Os monstros estão espalhados aqui e eles têm que bater. Mas é bem fácil matar os monstros, né, moço? É bem fácil, mas e que tá, moço? Eles são com efeito de alucinação, então eles não devem estar enxergando nada. É, eles não devem estar vendo bem, né? Que nem você falou, né? Não é. Vamos lá. Eles estão aqui, passando onde estava do lado do negócio do Gravel. E tá tenso, ó. E pra piorar a situação deles, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preparei uma coisa aqui, uma surpresinha, ó. E eu vou botar aqui, ó. Game Mode 1. Eu vou colocar... Eles estão matando os monstros ainda? Não, então. Pera aí, deixa eu ver. Não, então não. Então não. Mas ainda tem monstro? Tem, tem, tem um, tem um ainda. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou spawnar umas TNTs pra explodir aqui, ó. Aqui em cima. Vou, 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 vou. Aí, ó. Bota mais, bota mais, bota mais. Calma aí, ó. Pra fazer os barulhos e explosões e assustar eles, ó, galera. E começar a abrir uns buracos aqui, ó. Aí, ó, Mike, ó. Vamos ver agora como que eles lidam quando tiver agora umas explosões, né, moço? Ó, Peck, eles estão passando os cartões, moço. Vem aqui pra fora. Tô indo aí pra fora. Vem pra fora, vem pra fora. Pera aí, faltou um cartão ainda, pelo jeito. Faltou um cartão? Vou pegar mais cartões. Eles foram lá, pegaram. Pegaram, ó. Tô com vários cartões. Abriu uma porta, abriu a segunda e a terceira, moço. Boa, Peck, agora. Será que eles vão escapar, moço? Não sei. Eles vão? Será que vão? Será que vão? Bum. Não vai! Era meu espinho, galera. E assim, moço, a gente conseguiu, é... Meio que ganhar deles, né? Exatamente. Foi muito doido, aí. Vamos dar TP neles e voltar pro Game Mode 1. Até porque, moço, não tem como fugir do Pennywise, né, filho? Não tem como fugir, não. Ou você morre ou você morre. Exatamente. Mas foi muito legal. Foi o primeiro episódio. A gente tá trazendo essa série de novo, né, moço? O que a gente fazia antigamente, a galera adorava. E a gente vai trazer de novo. E a gente vai trazer vários episódios. Com vários temas de terror, né, moço? Seja jogos mortais. Exatamente, galera. Então, não se esqueçam de deixar nos comentários alguns temas que a gente pode fazer e tudo mais. Que vai ser bem legal, né, moço? Exatamente. E dê seu joinha. E veja a visão do Batista também pra você ver como que é o outro lado. A gente tomando... Eles tomando susto e tudo mais. Porque é totalmente diferente, né, moço? Exatamente, galera. Então, não deixem de ver a visão deles. Só clicar no card. O link também vai estar aqui na descrição. Vê lá, porque vai estar muito bala. Exatamente. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, falou! Uhul! Tchau, falou!